A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Ulisses para cumprir três mandados de prisão de organizadores, líderes e financiadores de atos de vandalismo em Campo dos Goitacazes e também em Brasília. O subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Jr., foi preso. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e prendeu o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Jr. Ele é acusado de ter financiado os atos terroristas que provocaram a depredação das sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília no último dia 8. Outras duas pessoas também tiveram a prisão decretada por terem financiado os atos golpistas, mas não foram localizadas pela Polícia Federal e já são consideradas foragidas. No ano passado, Roberto Henrique se candidatou a deputado federal, mas não foi eleito. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por ter feito mau uso do fundo partidário. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que repudia veementemente qualquer ato antidemocrático. Foi aberto um inquérito para apurar a conduta do subtenente e ele poderá ser expulso da corporação. O levantamento, realizado pela Advocacia Geral da União, revelou que 52 pessoas e sete empresas financiaram os atos golpistas. Todas essas pessoas vão ter suas contas bancárias bloqueadas.